Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Galerinha, eu precisei vir trazer esse vídeo para vocês. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020, agora são 7h03 da noite, 19h03, tá? Aqui acabou de dar uma chuva tremenda na Vila Tupi, Praia Grande, e após o término da chuva, o céu veio com essa cor, com essas nuvens nessa forma aí de algodão doce. Olha, gente, magnífico, muito lindo mesmo, estava até mais forte, é que eu fiquei fazendo Instagram, tirei algumas fotos, e agora que eu vim trazer o vídeo, se encontra dessa forma, já não está tão rosinha mais. Mas eu tive que registrar, gente, obra linda de Deus, coisa maravilhosa, né? E é isso aí, gente, tá? Aqui é o entardecer, aliás, o anoitecer aqui na Praia Grande, e eu estou para registrar mesmo para vocês a cor desse céu maravilhosa. Grande beijo, me sigam no Instagram, nas minhas redes sociais, todos os links estarão aí no perfil, e principalmente aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Toda semana eu venho com conteúdo diferenciado. Grande beijo a todos, e fiquem com Deus!